FALCAMÚSICA 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 Me criticaram Sem saber o que eu fui fi Me julgaram E das vezes que caí me empurraram E quando a fome apertou Isto é de lá pra mim Isto é de lá pra mim E das vezes que eu chorei Ninguém viu E as vezes que apanhei Quem sentiu Fui eu Era só eu e Deus Na minha visão Só confiei em Deus Naquela situação E eu não tenho medo Eu não tenho medo Os que tentarem me deixar cair Poder e contudo Eu não tenho medo Eu não tenho medo O que seria de mim O que seria de mim A tua força Pra comida não faltar Desististe dos teus sonhos Só pra eu poder sonhar E as vezes que eu chorei E as vezes que eu chorei Ninguém viu As vezes que eu apanhei E quem sentiu E quem sentiu Fui eu Era só eu e Deus Na minha atenção Só confiei em Deus Naquela situação Que eu não tenho medo A CIDADE NO BRASIL